Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Diplomacies.noption aqui no canal do Wacky, mais pra ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um RTS muito legal, muito divertido, ele tem uns esquemas de câmera muito divertido, tá? Ah, tem algumas mecânicas aqui que eu ainda estou aprendendo, pra ser muito sincero, mas o jogo já me ganhou, eu já dou nota 10 pra esse jogo, só por isso aqui, galera. Primeiro, tá em língua portuguesa, né, brasileiro, portuguesa, what the fuck, tá em português brasileiro, PT-BR. Ah, mas o principal é isso aqui, galera, olha só, Diplomacia, né, não é uma opção, bom, é o nome do jogo, né, então tudo bem, aí você aperta pra frente aqui, ó. Desligada, aí você aperta pra frente, não. Cara, isso aqui é sensacional, isso aqui já me ganhou, esse jogo merece um Oscar só por causa daquilo ali. Mas vamos lá, vamos jogar o modo campanha, eu ainda não joguei nada do modo campanha aqui, tá, galera? Ah, eu quero só dar uma brincada aqui pra tentar mostrar pra vocês, ultra hardcore, what the fuck. Desafio aceito, vamos desafio aceito, vamos ver se a gente enrola aqui. Estou ao vivo agora, galera, pra vocês receberem isso aí, tá, seja bem-vindo, signoses, obrigado pelo follow. Ah, e se você não me acompanha lá no Twitch, o link tá aqui na descrição, clica lá, me acompanha lá, faço lives quartas, sábados e domingo, tudo bem? Qual é a apresentaçãozinha aqui? Meu senhor, a minha senhora exige cortinas novas. O cara separou dinheiro. Seda, meu senhor, é seda. Com folhos dourados. Muito bom. 48, o cara tá de tempo, né? O cara veio pedir de novo. O cara veio pedir de novo. O novo escudeiro é necessário. O cara só vai buscar o dinheiro, é isso. What the fuck? Ele já separou o dinheiro, ele nem perguntou o que era. O cara não vai pra cama, né? Ele vive aí. Estava na hora. O cara tá completamente sem dinheiro, né? Aí, ferrou, hein? Camponeses recusaram a pagar os impostos. Aí, ferrou. Tá bom. Então a gente começa nisso, né? 28 de abril de 1491, o fogo da rebelião camponesa de repente irrompeu em meu feudo. A máfia quer que eu, minha família e qualquer outra pessoa que esteja de alguma forma ligada à realeza morra. Uma multidão de camponeses armados está se dirigindo ao meu castelo, devastando tudo o que os seus ansinhos sujos podem alcançar. Repulsa todos os ataques inimigos. Tem quatro ataques que vão acontecer. Depois matar todos os rebeldes no vale. Ok, ok, ok. Então vamos lá, galera. Isso aqui é a nossa câmera municipal. Eu posso pausar o jogo aqui, tá vendo? Vou pausar aqui pra tentar explicar pra vocês. Aqui é a nossa câmera municipal, tá? Aqui é onde a gente consegue coletar os recursos e trazer tudo pra cá. Aqui tem um pouco de comida. Aqui eu posso conseguir comida também. Comida é importante, olha só. Eu tenho consumo de 21 de comida por dia, certo? No próximo dia eu vou consumir 21. Eu tenho 50 por enquanto. Então por enquanto a gente tá tranquilo. Isso aqui é a quantidade de população que a gente tem aqui no castelo. Então 21 de 30. Aqui a gente tá utilizando 21, isso só pode ter 30. E aqui é a quantidade de trabalhadores que estão livres no momento. 10 trabalhadores livres, ou seja, posso construir 10 novos postos aqui pra trabalho. Aqui eu vou ter trabalhador pra isso. Aqui são alguns recursos. Madeira, pedra e ferro. São alguns recursos que eu tenho. Tem esses cristais da alma aqui que servem pra sumonar algumas coisas. E tem ouro, tá galera? E aqui tem pesquisa também. Eu confesso que eu não vi o que gasta de pesquisa. Isso aqui por exemplo gasta uma... Ah, cada um gasta um recurso diferente. Tá bom. Interessante. Bom saber. Eu só de construção e reparo. Beleza, ok. Eu apertei Ask, porque é sim, né? Beleza. Isso aqui galera, são meus soldados. E o legal desse jogo aqui, ó. É que você consegue posicionar os soldados num estilo aqui Warhammer, tá? E isso me chamou bastante atenção. E além disso, galera, o jogo ele tem uma câmera bem livre, tá? Você consegue posicionar a câmera de diversas maneiras. Isso aqui também me chamou bastante atenção, tá? Ah, beleza. Eu tenho um carrinho com madeira ali. Eu sinceramente não sei como que se pega ele. Vamos tentar pegar aqui com os soldadinhos mesmo, ok? Ah, e galera, vamos lá. Vamos produzir alguns recursos aqui. Eu acho que talvez os primeiros principais recursos que a gente tem que produzir seja madeira, tá? Já vou construir aqui dois de madeira pra gente, por favor. Ah, mina de pedra, eu posso colocar uma ali também que a gente já vai conseguir construir alguma coisa. E além disso, galera, nós vamos precisar de um pouquinho de comida. Eu vou pegar um coletor aqui. Ah, e infelizmente por enquanto eu não posso ter cabana de pescadores. Então, deixa isso aí dessa forma por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas... Ah, deixa eu aumentar até a velocidade aqui um pouquinho. Ok? Aquilo ali me deu um pouquinho de madeira, certo? Ou não? Talvez não, ok? Ah, existem... Você consegue construir torres e outras coisas desse tipo, galera? Tem muita coisa interessante aqui pra se... Opa! Pera! Aham, aqui tem alguns cidadões, tá vendo? Vou atacar eles de longe. Perfeito. Melhor do que meter a cara lá, tá? Isso não pode dar problema. Deixa a galera ali brigando enquanto isso. Ah, e os construtores estão construindo aqui, tá certo? Ah, esse cara aqui tá parado. Isso aqui é um dos construtores. Então, a gente contratou pessoas aqui. Tá pegando mina de pedra agora. Provavelmente a gente vai precisar de mais casas daqui a pouco, né? Ah, então a galera tá vindo atacando aqui. Ah, vou ficar de longe fazendo... Atacando com a catapulta aqui, que tá tranquilo. Aqui tem mais um cristal de alma, tá vendo? Já a gente vai pegar eles. Perfeito. Como é que a gente tá de comida? Tranquilo de comida, né? Eu quero garantir... Ah, eu preciso de mais trabalhadores. Eu não tenho, só tenho um trabalhador livre. Tá bom, isso explica. Eu realmente preciso fazer algumas casas então, galera. Tem um esquema nesse jogo, galera, que esse jogo, ele não aconselha que você construa tudo junto, tá? Porque os trabalhadores, eles precisam acessar as construções de alguma forma, tá? E esse acesso, ele só... Nossa, agora veio muita gente. Tá bom, a gente conseguiu aqui lidar com os caras. Os caras tão vindo do outro lado aqui, ok. Volta pra cá. A formação é lá atrás, pô. Ah, eu perdi um soldado? Não, né? Tá tranquilo. Então, por enquanto tá tranquilo. Ok. Então, duas casas aqui. Em teoria, era pra aumentar a nossa quantidade de trabalhadores livres aqui, galera. Em teoria. Arraceamento, celeiro? Não, isso aqui eu não preciso de nada. Ah, construir... Cara, torre de vigia sempre é muito bom. Eu quero... Gostaria de uma torre de vigia aqui. E outra aqui, tá? Isso aqui vai me ajudar a ver muito mais longe do que a gente tá vendo. Cara, já que vocês estão aqui, pega isso aí. Pega isso aqui. Beleza. Deixa eu chegar aqui embaixo. Ver se a gente pega mais algumas coisas aqui. Aqui tem carro de pedra e tal. Tá, vamos pegar isso aqui. Olha lá. Ainda bem que eu... Tá atacando do outro lado. WTF? WTF? Onde você tá atacando? Ah, tem um cara lá no meio do... Cafundelos, o Judas, né? Uh! Viu muita gente agora, hein? Out, 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 out. Bom, espadachinha ali conseguiu lidar com todo mundo. Perfeito. Ok. Tranquilo. A torre de vigia, galera, ela me dá visão muito longe, tá vendo? Então eu sei mais ou menos o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Uou! Acho que eu... Acho que vai morrer gente aqui agora, galera. Acho que vai morrer gente. Nossa. Tá. Ah, vamos pegar isso aqui rapidinho. Vamos pegar isso aqui rapidinho. Vamos pegar isso aqui. Vamos correr gritando. Out, 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 out. Pega isso aqui. Você corre. Beleza. Ok. Ah, deixa eu voltar pra cá. Daqui a pouco a gente constrói o hospital pra tentar ter mais espaço aí pra gente. Beleza? Beleza, né? Vamos colocar aqui um pesqueiro aqui rapidinho. Ah, e outra coisa que a gente quer fazer aqui também, galera, é começar a construir os quartéis, tá? Ah, vamos construir um quartel aqui. Construí ele aqui. Tá ótimo. O belisco simples, ele vai me ajudar a fazer alguns outros tipos de suma. Eu posso convocar algumas unidades aqui. Isso ajuda pra caramba. Vamos construir a casa dos construtores aqui rapidinho também. E outra coisa que eu gostaria era justamente... Cadê? Era aqui? Não, cadê? Caramba, era aqui mesmo. Ah, hospital. Por que eu não posso construir o hospital? O que que tá faltando? Entendido de madeira eu tenho. Duas pessoas livres eu tenho. Por que eu não posso construir isso aqui? Será que eu tenho que pesquisar? Talvez. Ah, deixa eu pesquisar isso aqui primeiro, galera, tá? Isso aqui vale muito a pena. Vou ficar clicando ali toda hora. Vou pesquisar isso aqui. Isso aqui vai aumentar um pouquinho a durabilidade dos portões, muros e coisas desse tipo, tá? Ah, é tão importante. Vocês vão pra cá. Eu quero alguns arqueiros aqui. E mais alguns espadachins, tá? Perfeito. Ah, daqui a pouco a gente pode melhorar isso aqui, tá? Ah, vai gastar um pouquinho de madeira e coisas desse tipo. E o maior da câmera. Ah, eu preciso evoluir a câmera que gasta muita madeira. Uau! Aparentemente a serraria aqui, ela já consumiu toda a madeira que tá aqui do lado. Isso é um problema. Pode ser um problema, pelo menos. Ah, e aqui, galera, seria interessante, por exemplo, a gente começar a construir alguns muros aqui, né? Vamos construir... Vamos cercar isso aqui, porque daí a gente fica mais tranquilo pra ir pra outro lado, né? Mano. Perfeito. Ah, esse aqui não precisa. Como é que eu cancelo você? Pausa. Não, eu quero... Ah, eu não quero destruir aquele muro ali. Perfeito. Ah, eu posso colocar, galera, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Eu posso colocar arqueiros em cima desses lugares, tá? A gente vai colocar alguns aqui. O que que tá rolando? Amigão, tá zoando? Pera. Onde eu estou sendo atacado? Aqui. Oh, não! Ah, me acerraria! Filho da mãe. É porque eles foram... Eles foram pegar desse lado. Tá bom. Ah, tem inimigos se aproximando desse lado. Eu pausei o jogo, galera. Vamos construir aqui, vamos tentar construir pelo menos, né? Ah, eu quero construir aqui... Uma torre... Uma torre... Uma torre dessa aqui, pelo menos, tá? Aqui. Eu não tenho mais madeira. Oh, God. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou. Eu não tenho mais madeira. E... Pra melhorar. E além de eu não ter mais madeira... Tá? E além de eu não ter mais madeira... Eu não tenho... Deixar uma serraria aqui perto. Eu vou destruir isso aqui mesmo. Agora, deixa eu destruir essa aqui rapidinho. Porque eu tenho que cuidar lá do outro lado. Seus inimigos estão chegando. Perfeito, ok. Pega aí um cristal de alma. Perfeito, ok. Vamos vir pra cá. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Tá, eles começaram... Eles estão atacando meus cidadãos, meu filho da mãe. Eu hate you. Eles realmente estão atacando tudo. Deixa eu atacar eles. Porque senão eles vão acabar com minhas construções. Tá bom. Eu quero ativar a reparação automática. Reparo os negócios aí. Taca aí, galera. Tá zoando? Tá. Eu preciso de mais espadachins. Definitivamente a gente precisa de mais espadachins. Faz mais uns espadachins aí. Como é que a gente tá de comida? Tranquilo. Consumindo 41. Tem 68 ali guardado. Deixa a gente passar uns muros aqui agora, né, galera? Um carinha aqui ainda. What the fuck? Tô escutando o barulho, pô. Cara, eu não tenho madeira pra fazer isso aqui? Não é possível. I don't know. Não entendi. Eu preciso evoluir isso aqui urgentemente. Eu preciso de mais uma serraria. Funcionando. Seria interessante a gente construir aqui, galera, um armazém, tá? Porque aparentemente eu não consigo ter armazém. E agora a gente tá com problema de comida também. Yay! Uma coisa boa acontecendo. Vamos construir mais uma cabaninha aqui pra coletar fruto. Acho que isso é o suficiente pra gente. Ah, e talvez, galera, nós vamos precisar aqui de mais uma serraria, tá? Consumir mais uma serraria aqui que a gente tá precisando. Infelizmente agora a coleta tá longe, tá vendo? Ah, então de fato a gente precisa de um armazenamento aqui, ó. Tá? Armazenamento aqui, ele vai fazer muita diferença pra gente. Então deixa os consultores construírem. Consultores construam. O senhor permite me apresentar isso aí. Tá bom, tamo junto. Ah, outra coisa. Eu quero evoluir a velocidade desses caras. Isso. Todo mundo fica mais rápido. Perfeito. Ok, retorna aí. Aumentar a velocidade. Pra as coisas acontecerem. Ah, eu numerei esses caras. Numerei, né? Aquela. Menos mal. Ah, vamos construir mais alguns espadachins aqui. Mais alguns arqueiros. Oh, caramba. Ah, vem uns caras de novo. Ah, ah, ah. Não destrói meu negócio. Sai pra lá. Para destruir o negócio. Arruma aí os negócios. Ok. Beleza. Destrói isso com sucesso. Acho que não tem nada pra cá. Um pra cá. Vamos dar uma rondada aqui, galera. Vamos destruir esses carinhas aqui agora. Vamos ficar de longe aqui, posicionado e tal. A cataputa faz o cataputice dela. Olha lá. Pronto. Ok. Isso aí tá ótimo. Os caras vão vir. E eles não vão conseguir. Beleza. Ok. É isso aí que a gente tem que fazer. E agora eu quero entender por que raios de motivo eu não consigo trazer. Ah, agora eu consigo. Research Complete. Eu quero trazer esse muro até aqui. Perfeito. Ok. Maravilhoso. E depois eu quero fazer uma outra torre de madeira aqui, se possível, né? Uma torrezinha de madeira aqui também. Pronto. Ok. Legal. Porque isso aqui dá uma tampada aqui nesse lugar. Então, esses caras não conseguem vir direto desse lado, né? A gente já fica feliz com isso. Perfeito. Não sei se a gente tá destruindo ali. Tranquilo. Ah, Research Complete. O que que é isso? Isso aqui vai me dar velocidade de construção e reparo. Eventualmente a gente quer, mas não agora. Seria interessante ter mais algumas coisas aqui, mas por enquanto não dá. E eu preciso de casas, né? Mais uma casa aí que tá faltando gente. O que que tá rolando? Olha que filho da mãe. Why? Tá, eu vou colocar um arqueiro aqui em cima. Bom, vem pra cá. Olha. Filhos da mãe, galera. Tá, então, de fato, a gente tem que colocar os arqueiros aqui em cima, galera. Porque senão não vai rolar, entendeu? Realmente não vai rolar. Os caras vão vir ficar atacando aqui. Tem um cara ali na ponta também, né? Eu queria o quê? Por que que esse cara foi lá do outro lado pra entrar aqui dentro? WTF? Faz nem sentido isso. Tá bom. Vamos defender aquilo ali por enquanto. O que é isso aqui? Isso aqui você tá sem encerraria. Então o que eu faço? Eu destruvo, certo? Tá sem encerraria, certo? E daí talvez esses caras são movidos pra cá. I don't know. Tem dois trabalhadores livres aqui. Eu quero mais dois arqueiros aqui, por favor. E eu adoraria... Cara, eu nunca vou conseguir melhorar isso aqui. Nunca tenho madeiro suficiente. Tá. Já que eu não tenho madeiro suficiente, vamos colocar mais uma encerraria. Ah, eu não posso. Porque eu preciso de casa. Oh, guarda. Ah, vamos fazer mais uma casa aqui. Pronto. Casinha Iris. Consultores, vai lá. Constrói lá. Vocês vêm pra cá. Vocês encontrou um agora. Tá vendo de cima agora? Oh, guarda. Uau, são caras mais fortes agora. O que é isso? O que é isso? Ah não, são animais. O que é isso? Galera, não vai rolar assim, hein? Não tá rolando não, galera. Não tá legal isso aqui não. Ah, é pra casa pra quê, né? Casa é pra quê? Ninguém precisa de casa. Casa é superestimado. Todo mundo sabe que é muito melhor alugar do que comprar uma casa. Certo? Oh, God, não. Todo mundo sabe, não sabe? Ó. Tá, o que a gente descobriu? Que a gente tem que fazer um muro mais pra cá, né? Que os caras vêm de cá também. Aí tá bom. Ah, vamos... Eu perdi um monte de espadachim nessa brincadeira. E aí? Ah, pelo menos eu tenho mais aqui, né? E aí? Boa também. A galera aqui morreu, tá vendo? Oh, no. Ah, vamos atacar as casinhas deles aqui pra dar uma limpada aqui no nosso mapa, né, galera? Ah, beleza. Eu poderia ter convocado, gente. Eu esqueci dessa mecânica. Quero mais casas. Casas? Não. A gente tá bem de casa. Eu quero mais uma serraria, na real. Ah, por favor, faz mais uma serraria aí. Serraria vai ser importante pra gente. A geleira aqui tá tranquila, né? É, por enquanto tá de boa. Perfeito. Tá, vocês vêm pegar isso aqui. Colou um aqui pra vocês. Na verdade, eu quero um marqueiro. Se eu conseguir clicar, eu quero que fique ali dentro. Vou pegar esses caras aqui. Clicou, ok. Vou pegar esses caras aqui também. Vai lá. Vai tudo aí. O que você tá fazendo? What the fuck? Onde? Cara, onde? Aonde? Aqui não é. Aqui não é. Eu tenho um marqueiro aqui. Aqui não é. Sei lá. Vou colocar aqui. Não sei onde tá, não. A galera tá doente aqui. Olha só. Ah, lá em cima. Não! Oh, fuck sake. Minha serraria, pô. Tem um cara lá no meio, tá vendo, galera? A culpa é toda minha, tá? A culpa é toda minha. Tem um carinha lá no meio, daí não deu. Para de matar meus cidadãos, pô. Tá zoando. Tá. O que que acontece, galera? Por que que a galera tá doente aqui, tá? Tem algumas coisas que eu precisava ter provido aqui e eu não provi. O quê? Primeiramente, casa do coveiro, tá? Casa do coveiro. Ah, deixa eu colocar aqui. Casa do coveiro, ok? E eu preciso do cemitério aqui também, galera. Por quê? Justamente porque a gente precisa enterrar as pessoas que estão mortas. Senão começa a dar doença. E agora que tem doença, eu preciso de hospital. Contudo, hospital eu acho que é uma coisa pesquisada. Cadê? Ou talvez não sei. Aqui. Tá? Eu tenho que pesquisar isso aqui. E pra isso eu preciso de câmera municipal 2. E eu não tenho... Eu vou apertar a ESC até quando. E eu não tenho câmera municipal 2 porque eu nunca tenho 150 de madeira. Por quê? Porque quando eu tento construir isso aqui, dá ruim, né? Dá baleia. Não tem tudo isso aqui, galera. Aqui lá, pelo amor de Deus. Pronto. Vem aqui, ok. Vem pra cá. Mas pelo menos agora a gente vai conseguir enterrar a galera que tá morta aqui, tá? Isso já dá um upgrade aqui no... Na doença da galera, né? De qualquer forma, tá bom? Bom, bom, bom tá não, galera. A gente tá aí sobrevivendo. Deixa eu construir... Vamos construir uma torre de vigia mais ou menos nessa direção aqui que é onde a galera tá vindo atacar, né? Construir uma torre de vigia ali. Eu quero um arqueirinho aqui, por favor. Vem pra cá. A gente vai colocar esse arqueiro ali, certo? Tá bom, né? Beleza. Porque muralha se tem em casa, justamente. A gente usa a casa de muralha, justamente, né? Quem nunca fez isso jogando StarCraft? Cara, eu já fiz demais. Era a melhor coisa a se fazer? Nem sempre. Mas a gente fazia, né? Mas a gente fazia. Ainda a gente tá bem... Agora eu consigo clicar aqui? Não, falta madeira. Deus do céu, é muito difícil pegar madeira. Esse estoque aqui tá cheio. Ah, tem isso. O estoque fica cheio. Legal. Aparentemente, evoluir a câmera municipal é uma coisa importante. Começando a achar aqui... Tá? Evoluir a câmera municipal é uma coisa importante. Se a gente estiver jogando esse jogo aqui futuramente, evolui a câmera municipal. Beleza? Mais um negócio ali? Não. Posso pegar tudo isso aqui? Pegou, pegou, pegou. Ok. Você sobe aqui em cima. Tranquilo. Torres de vigia parece uma boa coisa também, tá? Porque aumenta muito a visão até onde você consegue ver. Muito bom. Tá usando 54, tá tranquilo, né? Onde? Lá de baixo agora, ok. Deixa eu vir pra cá. Posicionar meus soldados ali. Importante. Controlo neles. Vocês iam pra cá. Gostaria de mais alguns arqueiros aqui, se possível. Arqueiro gasta madeira, galera. Unidade nesse jogo é extremamente barato, né? No geral. Opa! 150! Oh, God! Meu Deus! It's happening! Eles só subam aqui, por favor. E também sobe aqui, por favor. Cadê a catapulta, pô? Tá zoando? Não, 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 não. Não faz... Não, meus espadachinhos. Tá, beleza. A gente tá desmatando agora. Novo jeito de desmatar. Isso aqui virou... Caramba, como é que era o nome do jogo? Deus do céu, a quantidade! Pera aí, galera. Tá zoando. Oh, God! Corre! Corre! Ok. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Não por muito, mas sobrevivemos. Deixa eu colocar isso aqui de novo. E vamos montar isso aqui, né? Perfeito, ok? Repara tudo aí. Esses caras vêm pra cá. Beleza. Vou precisar de mais arqueiros aqui e mais espadachinhos. Aparentemente, preciso de mais casas também. Mais casinha aí. Fez casa. Casa. Acabou a madeira, que é isso? Foz da cidade. O que que isso faz? Mais dois pessoas moram dentro dessa casa de raio. What? Ah, isso aqui... Isso aqui bufa as casas. Very interesting. Tá bom, então bufa o negócio aí, pô. Tá zoando? Dá mais dois de pessoa pra todo mundo? Pô, lógico que eu quero. Tá, e agora, galera, a gente quer... Cadê? É o municipal. Eu quero vir pra cá. Por que que eu não posso fazer isso aqui? Ah, eu tenho que construir um hospital. E o hospital precisa de nível dois de negócio. Vocês estão zoando, né? Os caras estão vindo aqui até agora. Ah, vocês subam aqui, por favor. Bom, vocês subam aqui, por favor. Beleza. Vocês ficam aqui, hein? Vocês encontram um. Vai pra cá. Mais arqueirinho, mais coisa. Perfeito. Ah, e agora eu quero um hospital. Cadê? Não era aqui? Era aqui. Hospital. Yes! Galera, a gente tá chique demais. Tem até um hospital no jogo. Tá zoando. Ah, faz um hospitalzinho aí. Agora a gente tem torre de pedra e coisas desse tipo. Maravilhoso. Maravilhindo, né? Espero que a gente tá de comida. Tá tranquilo. Vamos ver aqui. Não, na verdade você... O que é isso? Acelero. Armazenamento dois. Mercado. Não sei exatamente pra que a gente precisaria. do mercado, mas tudo bem. Fazenda. Opa, lógico que eu quero fazenda. Faz casa. 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 Gostaria de fazer mais uma casa. Aparentemente não dá. Beleza, né? Vamos parar de gastar isso aqui. Eu posso fazer upgrade isso aqui daqui a pouco. Se a gente tiver madeira o suficiente. A madeira aqui tá longe. Seria interessante fazer um armazenamento aqui também mais próximo, né? Talvez um armazenamento dois. Centão de madeira, galera. Nossa, caro, hein? Tá, definitivamente serraria um problema, né? Serraria dois. Cara, faz serraria dois aí, porque a gente tá precisando. Serraria dois aqui. Oh, God. 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 Dá pra parar, ó? De zoeira, pô. Pronto. Ok. Ah, vamos construir uma torre de vigia aqui. Por garantia. A gente coloca um arqueiro lá em cima e voa. Era melhor ter feito um armazenamento, né? Mandei mal. Mas tudo bem. Beleza. Ah, vamos aumentar a velocidade aqui ainda, galera. Velocidade máxima aqui. Deixa eu construir... Vou construir armazenamento dois aqui na frente. Acho que isso aqui vai acelerar o processo aqui desses caras entregando a madeira. Sinceramente, acho, né? Espero que sim, pelo menos. Ah, vamos colocar pelo menos um arqueirinho aqui em cima. E agora, basicamente, a gente precisa vigiar... Bom, essa região aqui, né? O resto tá fechado de pôs e tal. Final assault! Tá, eu não estava preparado pra isso, tá? Eu não estava preparado pra isso. Oh, God! Ou sou eu ou o mic que tá meio zoado? O microfone tá zoado, é? O que que tá rolando? Ficou normal? Tá, galera. Agora ficou ruim pra caramba, viu? Nossa, agora ficou ruim pra caramba. A gente segura isso aqui não. Não sei se... Oh, God! Oh, não! Tá bom. É assim que se falha a missão, né? Diploma is not an option. E é isso. Ah, galera. Não deu, né? Não deu. Tá bom. Ah, isso aqui lembra muito aquele jogo de zumbi. Esqueci o nome dele, galera. Vocês se lembram daquele jogo de zumbi? Enfim. Ah... Esse foi o Diploma is not an option pra vocês, galera. Tá? Muito obrigado pra quem ainda tá me acompanhando aqui no YouTube. Se você acompanhou até agora, cara, desce aí. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo aí nas redes sociais. Se você achar que mais alguém vai gostar desse jogo aqui. Ah, e principalmente se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ative o sininho aí porque tem muito conteúdo de estratégia aqui. Bom, aquele abraço do Aco e até mais, galera. Tchau, tchau.